O jeans, ele consegue transitar por todos os caminhos. E eu vou mostrar pra vocês algumas ideias de jeans pra vocês entenderem melhor. Ó, aqui eu tenho três propostas de jeans. Ó, aqui a gente tem uma pessoa mais jovem com jeans, uma pegada mais séria, tá vendo? Já com blazer, uma coisa mais séria. Na segunda produção a gente já tem uma opção mais total jeans, já com sapato mais baixo, tá vendo? Que ela já é uma pessoa de mais idade, mas ela tá super bem vestida, super elegante, tá jovial, tá alegre, tá descolada. E na terceira imagem a gente tem uma outra mulher, que é a Glória Maria, que eu amo. Eu acho ela extremamente sofisticada, chique, elegante, atemporal. E ela é uma mulher hoje, só pra vocês entenderem a questão da idade, ela é uma mulher hoje de 73 anos de idade. Só que você olhando a produção dela, especificamente nesse look com jeans, você percebe que ela tá muito além da idade dela. Ela consegue transmitir uma imagem de jovialidade, que pra mim, a visão que eu tenho dela é essa imagem. De uma pessoa mais jovem, uma pessoa sofisticada, uma pessoa além do seu tempo. E ela consegue transmitir sim isso com o look que ela tá usando. E é simplesmente uma calça jeans, tênis e camiseta branca. Entendeu, gente, a questão da idade? Ela vai muito além do que você, da idade que tá no seu RG. Vai muito da idade que você se sente. O terceiro elemento que eu tenho pra falar pra vocês, é um elemento que eu já falei bastante dele. Mas, novamente, repetindo. Ele ajuda muito a gente no dia a dia. Independente da idade que você tenha. Que é a saia midi. Saia midi, gente, tanto faz. Ela é estampada, ela é lisa. Aqui, novamente, falando de estampa. Tá vendo que são estampas extremamente apropriadas. Pras pessoas que estão usando, pras mulheres que estão usando. Pros looks e pra mensagem que elas querem transmitir. Saia midi, gente, é um elemento poderoso. Ela é um elemento que consegue transitar em todos os lugares, todos os locais. E você, independente da idade que você tenha. Você pode ser desde uma jovem até uma mulher mais madura. A saia midi, ela é um poderoso aliado no seu guarda-roupa que vai transmitir a mensagem que você quer passar de uma forma mais natural. Sem parecer caricata. Sem transmitir a imagem errada.